Seja bem-vindo à Escola de Italiano para Brasileiros. Na videoaula de hoje, nós iremos estudar a língua italiana usando palavras e frases relacionadas com creme dental infantil. Se você for comprar um creme dental na Itália, você irá procurar por um dentifricio. Caso você procure um creme dental infantil, você irá procurar um dentifricio específico per bambini. Bambini significa crianças, no plural. Outra palavra que também é usada para dizer crianças em italiano é a palavra bimbi. A palavra bambino significa menino. A palavra bambina significa menina. A palavra bambini, que é o plural de bambino, significa meninos, mas também significa crianças. A palavra bambine significa meninas. Se você ainda não é inscrito aqui na Escola de Italiano para Brasileiros, aproveite para se inscrever. Se você já é inscrito, controla se o sininho está ativo para você receber as notificações quando novas aulas são publicadas. Alguns cremes dentais são na forma de gel. Gel em italiano a gente escreve igual em português, mas a pronúncia é gel. Todo creme dental tem um sabor, tem um gosto. Em italiano a gente usa a palavra gusto. Neste caso, nós temos um gel dental com sabor de morango. Morango em italiano é frágola. Você diz a frase completa assim, gel gusto frágola. Como nós estamos falando de um creme dental infantil, este creme dental é recomendado para crianças de 3 a 6 anos. Em italiano a gente diz, dai tre ai sei anni. Se você perdeu o vídeo ou quiser revisar como são os números em italiano, clica na card aqui em cima no vídeo. Um creme dental pode ter a adição de cálcio e flúor. Se você estiver procurando um creme dental com estas características na Itália, você vai procurar um dente frito com cálcio e flúor. Se você precisar de um creme dental especial que não tenha algum ingrediente, por exemplo, algum conservante, que você tenha alergia a alguma coisa parecida, É importante você saber que a palavra senza significa essém, que não tem, que falta aquele ingrediente. Se você está gostando do vídeo, já vai deixando o like e compartilhando com aquele seu amigo ou parente que está indo para a Itália. Para saber que ingredientes fazem parte da formulação do creme dental, você procure a palavra contiene, que significa contém. Assine a chamada da aula de hoje respondendo nos comentários quantas vezes por dia você lava os dentes. E se você quer receber mais vídeo-aulas de italiano como esta, faça suas compras online no Magazine Cristiane FB. Todos os dias tem milhares de promoções de eletroeletrônicos e móveis. Bons estudos a você, aos seus amigos, à sua família. Deixe um super abraço e até a próxima vídeo-aula.